Depois de cinco meses de muita dor e luta, chegou ao fim o sofrimento de uma mãe de Belo Horizonte que foi separada da filha de nove anos. A gente falou sobre esse assunto aqui no RedeTV News. A menina foi levada sem autorização pelo pai para a Nigéria, país de origem dele. Na foto feita em Lagos, capital da Nigéria, o retrato da felicidade de mãe e filha, agora juntas, antes de voltar para o Brasil. Desde janeiro, as duas foram separadas pelo pai, Michael Aquino Lee. Ele foi preso no começo da semana pela polícia local com apoio da Interpol. O nome dele estava na lista de procurados da Polícia Internacional. O drama de Laurimar começou em nove de janeiro, quando o pai conseguiu autorização na justiça para viajar com a menina com quem tinha guarda compartilhada. Seria uma viagem de férias com retorno no início de fevereiro. Mas Laurimar só ficou sabendo que a filha havia viajado para outro continente quando recebeu o e-mail da advogada dele informando que haviam entrado com o processo de guarda lá na Nigéria. Depois de acionar a justiça brasileira, ela conseguiu ganhar a guarda exclusiva da filha e decidiu ir por conta própria atrás da garota. O consulado brasileiro no país africano ajudou Laurimar, que chegou a encontrar a filha em uma audiência, mas não conseguiu chegar perto da menina. Na época, ela gravou um vídeo em que falava da esperança de trazer a filha de volta. Eu atravessei o oceano para lutar pela minha filha e eu não vou desistir. O avião com Laurimar e a Tinuqué chega esta noite em Guarulhos, na Grande São Paulo e encerra uma angústia de cinco meses. Música Música Música